Vamos tentar de novo Opa Opa, já aqui? Oh que beleza, meu deus, beleza Pegar o que? Pegar um aqui Opa Vamos lá Esporrada, não é esporrada, não é esporrada Ui Vou lá naquele Toxic Storm de novo Com certeza Pera aí Granada de gelo Melhor do que nada Opa Nem pensar Opa, baú, que delícia Esse baú pelo menos, né? Vamos lá Olha, o alvo queimando, o dano é maior, gostei E agora? Pô, agora Pô, agora Muito boa Deixa eu ver o que tem aqui Pô, nível 1 só? Aí não, porra Qual foi, né? Deixa eu ver aqui o dano dela É maior, cara Se a vítima tem mais de 75% de vida Eu estudo ela com a marreta ali, né? Ok Marreta ou machado isso aí? Fica a dúvida O outro eu dou crítico E é bem mais forte Mesmo nível 1, ela é forte pra caralho Ah Pegou Vou vender isso aqui Vambora Pimba Nossa Senhora Caralho Caralho Pesado, hein? Toma O que é isso? Ou não Toma É Boa Toma Aqui também no início é fácil também acertar os caras, né? Depois é que é foda Que eu não consigo nem bater Acho que essa arma fica muito lenta pra fazer isso Gostei Continua aqui dentro? Ah, vou embora, vai Já deu Vambora Ah, obviamente não tem nada Nem porque que eu vim aqui, né? Opa Gostei Eu vou... Vou no cooldown, cara Vamos lá Aí tem... Calma, sobe Eita porra Calma aí Ah, aqui Ah Doze segundos O que é isso? Sacanagem, cara Opa Ah, mas aqui não tem como Tá Já comecei bem Toma 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 Oh yeah Opa, você Nossa Toma 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 Cara, esse bicho sempre me assusta, cara É muito... Porra É brabo ele pular em cima dos outros, cara Eu vacilo Não 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 Não, não Ah, tomei dano Droga Não era pra lá Nossa Show Não Não Nossa, peguei Caramba, achei que não ia dar não, hein Toma Toma Boa Eita, o cara aqui do nada Porra, aí é foda Caralho, o cara apareceu do nada, irmão Aí, fodeu O cara já vi Preserveu os dois para encher Nossa Olha isso, olha isso Opa, sai Nossa Não, 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 não Droga Eu fiquei perdido ali, cara Que merda Não pode pensar muito não, cara Não é foda Ah, tem um desafio ali Que eu com certeza não vou fazer Nem dá Nem condição Pô, tô dando mole, cara Podia usar aquela Essa granada aqui, né Tá, é fora Não, o que é isso? Caraca Tem algo aqui? Opa Peguei Pimba 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 Boa Só Pimbada, irmão Pega aqui esse vermelho Apesar de muita vida Vai Um Caraca Boa Nossa O cara se deu mal ali Boa Sai Peguei Peguei Pega aqui Aqui, ó Calma, calma Vendeu Oh, yeah Nossa 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 senhora Que cagada Toma É Caramba Tá difícil Isso aqui, hein Tá complicado Eita Que que é Nossa Ai, cara Não, cara Não Faltou range Como assim Eita Pega Não Pega Não Amém Caralho Aê Aê Calma que eu sei que tem escorpião em algum lugar aqui Ó Ó Vem Isso Lock Ele tá aqui ainda Danadinho Vai se fuder É Vai ter ele de volta sim Vai nessa Vacilão Calma aí Fudeu Não Merda Ah, cara Eu vou morrer de novo Que droga Não 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 Ah, cara Isso foi tão impossível Eu não acredito, cara Nossa Vamos de novo Com certeza Vamos de novo Nossa Que sacanagem Vou de escudo Vou de escudo agora Vamos ver o que acontece Mas o escudo Eu vou ter que pegar aquela passiva dele Porque senão é foda Vamos Vou matar todo mundo que tá aqui nessa primeira fase Porque senão vai ser foda Vai Vai Pega ele Isso E o cara vem na letrada Não quis saber não Esse cara não quis saber não Peguei Toma Apesar de todo o dinheiro possível Peguei Vamos pra cá Opa Baú Gostei Ah, você não Porra Você é sacanagem Porra Brincadeira, né Ai, ai Cara Querer eu não quero não Na moral Isso aqui é muito ruim Na moral Ruim demais Ah, cara Eu não Não acredito Brincadeira Opa Algo bom Finalmente Já vi que o escudo Vai ser inútil Outro também Opa Gostei Toma Toma Pega Fena porrada Irmão Fena porrada Nos caras Melhoria Gostei Pegado verde Não Vai não Passando Bolado Aqui Ó Já achei um Ó Não Esse que é o que Beleza Vamos descer aqui Opa Vendedor Ih, rapá Quickball Escudo Eita Molotov Ih, rapá Vou ter que pegar Esse aqui Infelizmente Vou ter que pegar O arco Foda-se Escudo De novo Ah, foda-se Bonito Pô Já tem um Combinho aqui Já fechado Tranquilão Não vou mais Precisar Dele Vai Vamos ver O que tem Aqui Olha Só Que a cada vez Melhor Fica isso aqui Pô Mas é nível 1 Aí é foda Nível 1 Sacanagem Pô Não vai rolar Cara Não vai rolar Lá mesmo Boa 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 Quebado Virar Dinheiro Opa Caralho Dinheiro Gostei Gostei Vamo lá Toque-se Sua Agora Quero ver Porra Sete Um pouquinho Aqui Opa Tem que pegar Esse Claro Sempre E Vambora Toxi Swarm Já sei Que Não vou Poder Entrar Na Porta Se dane Toma Tira Pra Caralho Nossa Senhora Aqui Ah Não vai rolar Não Opa Não vai rolar Não Pega 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 Boa Ah Caralho Olha a porrada Que eu tomei Que bobeira Oh Errei Merda Ah Tá bom Peguei Pronto Aqui Outra coisa Pega 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 Boa Opa Que não Dá Porra Aqui Nossa Nossa Explodiu Boa 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 Caralho Ele chegou ali Mano Loucura Isso aí Presente Minha Pega Pega Boa Boa Caraca Pega Pega Nada disso Aí Aí sim Nossa Que teco Esse doeu Eita Caralho O cara já tava Já tá esperando Pegamos Pega Isso Boa Hoje não Pega Isso Muito bom Alô Alô Nossa Quase Mas foi muito Quase Tem uma brecha Ali Não sei se é Pra alguma coisa Mas a gente vê Depois Boa Não Caraca Cara Acho que Esse aqui É o melhor Arco Que eu achei Até agora Não Nossa Calma É Peguei Ah caralho Mirou em mim mesmo Que merda Eu jurei Cara Jurava que ele ia pegar a torreta Surprise Ah cara Aí é foda Errou Errou Não Não Isso Nossa Aquele foi o último a estourar Bizarro Onde é que O que tem aqui É o que Aqui Não Caraca Caraca Calma Calma Uh Beleza Beleza É Boa Aqui não dá pra ir Desiste Mais porrada Mais porrada Mais porrada Isso Caraca Tem que ser muito rápido Boa 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 Opa Melhoria Gostei Vou pegar o rosto Claro Táticas Opa Opa Uma granada De gelo Tá Tá bom Tá bom Pode vir a ser útil Bastante útil Inclusive Se vai usar com uma certa frequência Talvez Nossa Bicho sumiu Que loucura Que loucura Isso Eita Relaxa aí Pimba Pimba Isso aqui eu não quero Opa Opa Ih rapaz Calma aí Não 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 Ah Nossa Nossa Como esse cara não me encostou Não Não Uh Calma aí Ganância É Muita ganância Volta Isso aqui pode ser uma boa também Ó Mais dano em alvos Sangrando Isso aqui vai ser Uma ótima Acho que eu Acertei aqui Vai Oh yeah Fora que ele se gasta Né Não era essa ideia Mas ok Nossa Acabou cara Uh Vou trocar Ah Eu vou trocar Com certeza Mais dano em alvo envenenado É Complicado Um pouquinho complicado Isso aqui pode ser útil Pra caramba Isso aqui pode ser útil pra caramba Isso aqui com certeza é útil pra caramba Não Não vai não Vai não Vai não É maneiro Ficar na beiradinha aqui Ficar Que cano Como faz É maneiro Não Nossa Isso é bom Isso é bom Cara Posso ficar na contenção Né Foi Cara Eu não deveria Mas eu vou tentar Vai Vamos tentar aqui Uh Mate os inimigos Sem so... É Né Tem que matar os inimigos E encontrar a saída Sem tomar porrada Detalhe Beleza Isso aqui Vai ser A minha Ai Calma Não Não Boa Sai Não Hoje não Não Até que eu tô conseguindo Avançar aqui Não é do jeito Que eu queria Mas É alguma coisa Nossa Nossa Calma Uh Boa Calma Pega Ah Peguei Não Perdi Filha Da Puta É Não Deu Muito Longe Cara É Tava Muito Longe Eita Caralho Que isso De graça Bom Mas já Deu pra Ver Já que Esse Bagulho De travar Os caras Vai ser O adianto Né É Isso aqui Que vai Me safar Ui Droga O arqueiro Que me ferrou Pega Pega Isso Calma Calma Peguei Boa Pega Isso Cara Vou vender Esse kebab Aqui Opa Beleza Aqui é o Ramparts Eu não quero Que eu quero É o Ô cara Que isso De graça Vixe O cara Veio de graça Caralho Aí Fudeu Uh Calma Peguei No Seu Loco Pega 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 Olha lá Deu ruim Deu ruim Deu Oh yeah Agora Acabou Puts Não era por aqui A pau girava Que era por aqui E agora Aqui só tem Só o Ramparts Vamos ver aqui Pá Tem o caminho Ah tem aqui Eu acho Cadê Tô indo direto O que que tem Aqui Uou Calma aí Caminho alternativo Aqui Porra Faltou um Isso Uou O cara Bicho Explodiu Ainda Cara Achava Que a serra ia Dar conta Tem algo aqui Não Boa Old Swarm Tá Tá E Porra Não vai dar Pá Pô Mas acho que Eu já fiquei Um tempão Aqui Então galera Eu vou ficando Por aqui Depois a gente Completa Será que eu consigo Passar do Old Swarm Finalmente Bom Vou ficando Por aqui Galera Vocês estão no Nerd Metal Valeu Um abraço Fui We will Try We will Try We will It's time to start the day What do you say We will